Olá, Bianca! Você está bem? Sim! Bianca, eu vou explicar o verbo TO BE. O verbo TO BE, Nayara? Sim, o verbo TO BE. Porque o verbo TO BE é o verbo mais importante, eu acho, o verbo mais importante na língua inglesa. E eu vou explicar sobre isso para você, ok? Eu trouxe aqui para você o verbo TO BE. Está vendo aqui? Por que a gente vai falar sobre o verbo TO BE? Porque o verbo TO BE é um verbo que é o único verbo que tem três flexões no tempo presente. Ele é um verbo que vai flexionar três vezes. É por isso que quando a gente vai aprender inglês, a primeira coisa que a gente aprende é o verbo TO BE. Porque ele é considerado um dos verbos mais importantes da língua inglesa por esse aspecto gramatical, certo? Ele vai flexionar no plural. Eu até coloquei aqui no cantinho. Plural. Ok? Por quê? O plural de TO BE, para você que não sabe, TO BE significa ser ou estar. Enquanto no português eu tenho dois verbos, o verbo ser e o verbo estar, na língua inglesa eu vou ter um único verbo com esse mesmo sentido, com esse mesmo significado. Por isso que ele é ser ou estar. Quando eu quero dizer que ele está no plural, ele vai para o OR, OR, que eu vou utilizar ele apenas para o YOU, WE e DEI, certo? Com exceção do YOU, vou até colocar aqui no meu quadrozinho, porque o YOU na língua inglesa ele vai depender muito, ele vai depender muito do sentido da frase, do contexto da frase, porque ele pode ser tanto singular quanto plural. Depende do sentido da frase que você está falando. Eu posso dizer, you are beautiful, ou seja, você é bonita, mas eu também posso dizer, you are beautiful, vocês são bonitas. Então, depende do contexto, a gente tem que ficar ligado no contexto para saber se está no plural ou no singular. Por esse motivo, eu só uso o YOU, eu não uso o IS, eu sempre vou usar o OR, sempre OR, independente de estar no singular ou no plural. É uma exceção. Eu tenho o WE e o DEI. Essas pessoas aqui, elas são o plural dessas outras pessoas aqui, olha, que é o HE, SHE e o IT. Ele, ela, ele, ela e alguma coisa. Tenho a ideia do plural aqui do lado e a ideia do singular. O singular de OR é IS. SE ou ESTÁ. Ele é ou ele está. Ela é ou ela está. Ah, ele ou alguma coisa é ou está. Vou até consertar aqui o meu IT, porque está saindo coisa aí espelhada. Pronto. Deixa eu ver se consertou. Tá, tá consertado. Aí, o que que acontece? Por que que nós temos um pronome neutro na língua inglesa? Porque na língua inglesa não existe gênero para as coisas. Enquanto no português eu digo que a porta, o carro, a janela, o coador, o liquidificador, eu existo, eu tenho gênero para as coisas. Do gênero feminino ou do gênero masculino. Na língua inglesa não existe gênero para as coisas, apenas para pessoas e animais. Então, todas as coisas precisam ser utilizadas com IT. Por quê? Porque eu não digo a porta em inglês, eu digo it or, the door, the car, the refrigerator e assim por diante. Por isso que existe o IT na língua inglesa. E o am, eu só vou utilizar o am apenas para o I, I am, eu sou ou eu estou. Por essa é o sentido do verbo to be no presente. Certo? E aí eu posso formando as frases. Por que que ele é o principal verbo? Porque é dele que a gente começa a formar as frases em inglês e ter sentido e dar sentido a elas quando nós somos falantes de uma língua estrangeira. O verbo to be, ele é um verbo de ligação. O que que é o verbo de ligação? É um verbo que vai ligar o sujeito ao predicado.